É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão A Ferreira, caralho, porra! DJ Ferreira no pagulho, barulhando todas as favelas Segura, filho, gosto, gosto da morena Porque ela não tem nojo Briso na loirinha, porque ela não tem nojo Adoro essa ruivinha, porque ela não tem nojo Porque ela chupa sem te depar Amaral da VN Segura, filho E depois chupa de novo, ela chupa sem te E depois chupa de novo, ela chupa sem te Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Machuca, machuca Me toca a piroca, seu filho da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a piroca, seu filho da puta A Ferreira, caralho, porra! DJ Ferreira no pagulho, barulhando todas as favelas Segura, filho, gosto, gosto da morena Porque ela não tem nojo Briso na loirinha, porque ela não tem nojo Adoro essa ruivinha, porque ela não tem nojo Porque ela chupa sem te depar Amaral da VN Segura, filho E depois chupa de novo, ela chupa sem te E depois chupa de novo, ela chupa sem te Ela chupa sem te E depois chupa de novo, ela chupa sem te Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a piroca, seu filho da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a piroca, seu filho da puta Obrigado.